Agora, chegando aqui a segunda travessa do fio, onde a Prefeitura Municipal vai entregar agora a Praça da Esperança. Olha só, fica numa bifurcação e prestigiando aqui as residências que antes tinham lixão. Que agora é uma praça calçada com piso intertravado, um dos melhores pisos que hoje se utiliza. Aqui a praça também conta com uma academia ao ar livre. Daqui a pouquinho vai... E aí, Estadão, tudo bom? E a praça aqui, como é que tá? Realmente precisava dessa praça aqui, né? Qual o nome do senhor? Sr. Roberto. O senhor mora aqui perto? Moro ali pertinho, ali pertinho. Como é que era aqui essa praça? Ah, que era um caminho mais novo, né? Não tem um caminho mais novo, né? Era, né? Que a intercômbra é muito maior. O pessoal jogava lixo aqui. O que o senhor achou do novo espaço agora? Um fim, por aqui, ó. Bom mesmo. Tá certo. Obrigado, meu irmão. Está aqui, olha só. Está aqui a nova praça. Está aqui o espaço da academia, olha só. Ser palco de reuniões, de encontros, de lazer, de tudo aquilo que possa ser desfrutado de bom. Está utilizando aqui a academia. E a praça da esperança traz. Dá pra ver. É legal, né? Uma academia ao ar livre, que certamente estará sendo usada para que as pessoas possam aí... E aqui a mesa posta... Fazer suas atividades... Pessoas aqui aguardando o momento da inauguração. Tudo bom, senhor? Qual o seu nome? Tudo bom. Francisco dos Santos Almeiras. Seu francês, você conhece essa praça aqui desde o começo? Desde oito anos, digamos. É, né? O que o senhor achou aqui da nova construção? Eu cheguei pra cá com oito anos. O que o senhor achou daqui? Hein? O que o senhor achou daqui? O que o senhor achou daqui? Está lindo, está lindo. Está bonito? Demais. Aqui nunca entrou assim com respeito pra fazer isso. Era, né? Então, hoje é um dos lugares mais bonitos aqui da comunidade, né? Aqui está bonito, senhor. Dá pra vir pra cá pra conversar? É. Hoje dá pra usar a praça, né? Pra conversar. Eu moro com muito de perto aqui. É, né? Eu vim pra cá e você quer que eu sou muito. Aham. Muito obrigado. Qual o nome do senhor? Francisco dos Santos Almeiras. Do Francisco dos Santos. Obrigado. E a praça aí? Como é que ficou? Estou muito alegre por esse momento maravilhoso de estar aqui, meu pai, junto com todos daqui. Eu moro ali naquela casa ali, de frente à praça. E pra mim é um maior prazer, o prefeito está fazendo muito bom aqui na nossa cidade. E que Deus abençoe ele e todos que estão aqui, que possam cada vez mais ele fazer mais trabalho. E todo mundo está gostando do serviço dele aqui aqui. Qual o seu nome? James da Silva mesmo. O senhor James da Silva mora aqui em frente à praça. Que legal, que bom, né? Olha aí. E as pessoas estão aqui, da comunidade, as pessoas que vieram pra entigiar. Já já teremos aqui a presença dos senhores vereadores de Dona Esperança. Olha só, todo mundo aguardando aqui o momento da inauguração da nova praça. Ali o prefeito de Caxias já chegando. Nós registramos ainda a presença dos senhores vereadores que compõem o Poder Legislativo da primeira dama, a primeira dama é um espaço bonito aqui, sendo entregue. Vereador Paulo Simão, vereador Jerônimo, vereador Maneuzi, vereador Gentil Cantaneide, vereador Ramos, o prefeito já utilizando aqui a academia. Olha aí. Prefeito, é um sonho realizado realmente, né? Com certeza. Vereador Luiz Carlos, alegar uma criança, alegar um impulso, colocar essa academia pra que essas jovens se olham. Secretários, municipais, secretários adjuntos, aqui do rosto. As pessoas pediam bastante essa rua, eu lembro que só veio aqui, desde o primeiro momento o povo cobrando por essa rua, né? Que alguns moradores prepararam pelo benefício, não só para as autoridades, para o prefeito, e assim nós fizemos. Em forma de recepção calorosa, obrigado mesmo. Em nome do prefeito Fábio Gentil, agradecemos intensamente a gentileza, a cordialidade, a receptividade. Olha só, utilizando aqui a academia, na realidade, né? Eu não tenho dúvida que esse é o sentimento que estimula o prefeito Fábio Gentil a continuar trabalhando cada vez mais em prol do bem-estar de Caxias, não somente naqueles que moram nesse dia. Bom trabalhador!